Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos, a rede progressista de games, gente, a RPG, está fazendo um curso, uma série de cursos, o futuro é cooperativo sobre relações de trabalho e nós estamos fazendo um ciclo de três palestras em formato de curso, que com a permissão e agradecer eles, inclusive pelo convite do Sesc Avenida Paulista, nós estamos fazendo cortes aqui para o nosso canal para ficar mais acessível ainda os conteúdos que a gente gravou nesses cursos. Então nesse primeiro corte a gente vai abordar, a gente chamou como convidado o pesquisador de games, o professor Alan Richard Dalluz, que falou um pouco sobre as origens da cena brasileira de games e a gente também deu um breve histórico da cena brasileira de games, baseado nos dados públicos também e nas nossas percepções em cima das reportagens jornalísticas. Então eu mostro um recorte aqui dessa live que nós fizemos com mediação do Sesc Avenida Paulista e minha e da Erika Caramelo, que nós somos fundadores da rede progressista de games e com participação do professor Alan. Curte o vídeo e compartilha nas suas redes sociais, gente. Vamos lá! Olá, boa noite! Sejam todas, todos e todes bem-vindes, bem-vindos e bem-vindas à programação do Sesc Avenida Paulista dentro do projeto Futura e Cooperativa Especial Trabalho, que está trazendo discussões e compartilhamentos de saberes sobre o direito ao trabalho, cultura e democracia e suas relações com as plataformas de cooperação tradicionais e digitais. A presente edição terá como tema o trabalho em plataformas digitais. As novas dinâmicas econômicas e sociais trazidas pelo avanço tecnológico têm criado novas e complexas configurações das relações de trabalho, ao mesmo tempo que colocam em riscos direitos duramente conquistados ao longo do século XX. As programações trarão questões relacionadas à regulamentação, políticas públicas e criação de alternativas justas e sustentáveis, além de aspectos culturais que perpassam a experiência de trabalhadores de ontem e hoje. Hoje nós daremos início a um conjunto de três encontros com a rede progressista de games com o tema cooperativismo e políticas públicas para gremes. As apresentações contarão com um convidado, cada uma delas, e trarão um breve histórico sobre a produção de games no Brasil, além de discussões de temáticas relacionadas à profissionalização e criação de políticas públicas para a área. A rede progressista de games é comandada pelo Pedro Zambarda e Érica Caramelo. O convidado que nós teremos no encontro de hoje é o Alan Luz. O encontro de hoje tem como tema o ecossistema dos games no Brasil e as possibilidades de atuação na cena gaming brasileira. A Érica é cofundadora da rede progressistas de games e CEO da Dixel Game, é professora doutora na Faculdade Casper Líbero e na FATEC, e conselheira de Universidade da Abra Games. Pedro Zambarda possui bacharelado em Filosofia pela USP e Jornalismo pela Fundação Casper Líbero. É responsável pelo site Drops de Jogos e Geração Gamer. E o Alan Richer da Luz é doutor em Design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e tem experiência docente em cursos de graduação e pós-graduação em diferentes instituições com experiência na área de design, design de games e design de interação. Lembrando que ao final, ou logo ao final, a gente vai abrir um espaço para perguntas de quem estiver acompanhando a programação. Então podem enviar suas perguntas pelo chat que a gente vai repassar aos mediadores. E agora eu passo a palavra para o Pedro e a Érica. Boa noite a todos e a todas. O meu microfone estava mutado, desculpa, Érica, vai lá. Boa noite para todo mundo. A gente da Rede Progressista de Games, a RPG, estamos muito felizes aqui da oportunidade de participar junto ao Sesc Avenida Paulista, desse encontro de conversar sobre essas questões que tanto atravessam a vida do trabalhador dentro das plataformas de trabalho, de games, dentro dos estúdios, de todo esse ecossistema. Então eu acho que agora até o Pedro consegue falar um pouquinho também. Boa noite a todos. Agradecer ao Sesc Avenida Paulista pela oportunidade. A gente vai fazer esse curso aqui de cooperativismo mesmo e as perspectivas do mercado de trabalho com as políticas públicas para o mercado de games. Nessa primeira aula, gente, é um curso gratuito que a gente está fazendo graças a essa parceria com o Sesc, a gente vai fazer um overview, na verdade, uma visão geral do mercado de jogos. O professor doutor Alan Richard é pesquisador desse cenário e a gente vai desmiuçar um pouco como é que funciona os jogos que foram desenvolvidos no Brasil, as políticas públicas que evoluíram nessa trajetória. Depois a gente vai avançar, depois, nas próximas aulas, em outras pautas, como os próprios problemas da tecnologia, os problemas que se apresentam sociais com avanço de outros recursos e também vão falar sobre a necessidade da inserção da periferia, da diversidade. Então vai ser um curso, acho que vai ser bem bacana aqui para a gente conversar também com as pessoas que acompanham o trabalho do Sesc. E quero pedir só para a produção, agora eu vou projetar a minha tela aqui. A gente fez uma breve apresentação. Eu e a Erika, nós combinamos aqui, a gente vai fazer como se fosse um bate-papo, tá, gente? Não vai ser só a apresentação aqui de slide, mas é um curso online, ó. Cooperativismo e políticas públicas para games. Eu não sei se a produção já conseguiu colocar na tela. Projeto O Futuro é Corcooperativo. Estou vendo aqui só se não está tudo certo aqui na projeção. Produção, como é que estamos? Acho que agora dá. Isso, está funcionando. A apresentação só, desmiuçando um pouco o currículo da professora Erika, né? Ela é doutora pela Casper Libra, pela FATEC. Ela é CEO da Dixiel. E a Erika, na verdade, foi a primeira pessoa que foi convidada para a formação dessa rede progressista, Erika. Não sei se você quer falar um pouquinho dos primeiros encontros ali com o Instituto Lula. Então, em 2022, em maio de 2022, completou agora dois anos essa semana, inclusive. Nós fomos convidados, né? Eu e o Pedro, nós fomos convidados para um bate-papo lá no Instituto Lula. Porque eles queriam saber o que fazer na área de games, o que seria interessante, né? O que eles poderiam contribuir, visando já a questão da campanha eleitoral da atual gestão federal, né? No caso do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E nós achamos que era muito difícil, tanto para mim quanto para o Pedro, trazer todo esse overview que precisava ter da área, né? Então, reunimos 30 pessoas, consultamos entidades também ligadas à área de games e elaboramos um documento, que ele ficou chamado de Cartilha Lula Play. Essa Cartilha Lula Play acabou sendo entregue ao presidente atual, agora presidente da República, então candidato, lá no meio de agosto de 2022, e acabou sendo inserida dentro do plano de governo. E, então, a partir do momento em que ganhou as eleições, né? A gente começou a conversar com uma série de pares dentro do governo para que essas prioridades que a gente elencou ali na Cartilha, que trazia questões de inclusão em diversidade, indústria, educação, soberania digital, entre outros pontos, que esses pontos realmente virassem plano de governo efetivamente. Então, com isso, a gente foi conversando com uma série de ministros, ministérios, SEBRAE, enfim, várias instituições do governo federal, até que, ano passado, em junho, nós fizemos um evento em São Paulo, com a presença, inclusive, do ministro dos Direitos Humanos, né? O Silvio Almeida. E, aí, nós conseguimos lançar a Rede Progresista de Games. Então, desde então, a gente está com essa nomenclatura, que aí é a RPG. Inclusive, tem os contatos aí da RPG, né? No próximo slide, Pedro. Temos. Siga a Rede Progames, tá, gente? Copiem esse QR Code que deve estar aparecendo para vocês agora na tela, neste momento. E, só complementando um pouco o que a Erika está falando, tá? Eu tenho o meu currículo aqui do lado, mas só para falar um pouco do meu trabalho, eu sou um jornalista que cobre diferentes setores. Eu sou especializado, sim, em games e tecnologia, mesmo porque foi o meu TCC na Faculdade de Casper Libero que virou o site Drops de Jogos em 2015, fazendo parcerias com portais. A gente fez parceria com o Brasil 247, Catraca Livre. A gente chegou a fazer uma parceria com a rede finlandesa chamada História Brasil. Chegamos a lançar a primeira revista sobre realidade virtual no Brasil, que foi a Mundo 360. E, atualmente, a gente é parceiro do portal Y, que é o portal do jornal Estado de Minas. E a gente deve anunciar uma nova parceria em breve ainda, mas a gente está segurando um pouco essa informação. Eu, atualmente, também estou como colunista do plantão do Meteoro Brasil, que é um canal de YouTube. Sou editor também de um outro canal chamado Folha Democrata. Estou há 10 anos no Diário do Centro do Mundo, como moderador de lives, repórter freelancer e outras coisinhas mais. Mas deixa eu seguir aqui na nossa apresentação. Como eu adiantei para vocês, a gente vai dar um breve histórico, né? Citar os principais agentes e possibilidades de atuação na cena game brasileira, com um bate-papo com o pesquisador em games e professor, doutor Alan Richard da Luz. Então, gente, quero aproveitar aí a galera do chat. Façam perguntas se vocês tiverem qualquer dúvida, que é bastante importante. Eu gosto de interatividade aqui em lives. Mas vamos contar um pouquinho desse ecossistema. E aí, Erika, se você quiser me interromper para dar informações complementares, vamos bater nessa bola aqui. Mas olha só, lá no começo, gente, a indústria de games existe muito antes do que as pessoas imaginam aqui no Brasil. O pessoal fala muito dos anos 2000 e até dos anos 90, mas assim, existem jogos desde 1981. E um dos pioneiros é o Renato De Giovanni, que é responsável pelo site tilt.net. E ele fez um jogo chamado Amazônia. Foi um jogo pioneiro ali. Num momento em que a gente vivia sob ditadura militar, existia reserva de mercado. Era extremamente difícil ter os hardwares de desenvolvimento. O Renato é um cara que está na atividade até hoje e acompanha, inclusive, os desenvolvedores independentes. E aí, nos anos 80, foram chegando aí tanto os clones de consoles. A gente teve um trabalho muito grande da Gradiente, de outras marcas, ali na virada dos anos 80, anos 90. E os anos 90, com a abertura econômica ali do governo Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, a gente tem, de fato, o surgimento de desenvolvedoras nacionais, como a Brasoft e a SouthLogic. E aí, a Erika lembrou até um marco aqui de 97, que teve o jogo Gimo, né, Erika? Exatamente. Um jogo muito importante, SouthLogic. Depois foi até mais adiante. Ali a gente vai ver a adquirida pela Ubisoft, que foi a primeira grande compra dentro da indústria brasileira de games. Isso aí. A virada dos anos 90 para os anos 2000, se existia a reserva de mercado da ditadura, de 90 para 2000, a gente vê um crescimento ainda maior, né? Porque a gente tem a expansão da própria internet comercial, como a gente conhece, que é a web. A gente tem a bolha da internet ali nos primeiros anos 2000, com muitas empresas tecnológicas ali supervalorizadas. A SouthLogic continuou lançando títulos que foram importantes. Teve a distribuição da Infogrames ali, que você vê na caixinha do Trophy Hunter. Você tem realmente uma maior distribuição e um mercado também pós-banca de jornal. É uma coisa que o Henrique Sampaio levantou isso muito naquele podcast dele, que é o primeiro contato. Mas a distribuição de revistas de tecnologia, revista Info, ação Games, Gamers, nos anos 90, elas disseminaram o software de computador e os jogos que estavam sendo desenvolvidos aqui. E a gente tem, no ano de 2003, o primeiro curso de design de games na Envi Morumbi, né, Erika? Você que está dentro do universo acadêmico, é ali mais ou menos que começa, né? Porque até então não existia uma formação específica. Não, tudo era muito na base da experimentação. E isso ali começa a profissionalização. E também é muito importante esse marco para colocar esses profissionais no mercado para os estúdios. Então, isso é fundamental. A gente segue, então, depois da criação do primeiro curso de games, tem uma enfervescência aí de eventos também, que se tornam muito relevantes. Eu me lembro na época, porque eu era assinante das revistas e tinha uma cobertura muito pesada a respeito de E3. E a gente tem a chegada também dos primeiros editais ali no primeiro governo Lula, né? Tem o edital de jogos BR, que completa 10 anos, 20 anos desse ano. A gente tem o surgimento da primeira associação nacional, que é a Abra Games, em 2004. Nós temos o surgimento do Simpósio Brasileiro de Games, que é o maior evento acadêmico até hoje, que é o SB Games. E também tem ali, praticamente ali, a semente fundadora da BGS, que é o evento Electronic Games Show. E o primeiro mapeamento da indústria de games do Brasil, né, Erika? As pesquisas de senso e demografia são muito importantes para começar a localizar os desenvolvedores, né? Exato. E naquele momento, a gente tinha mais ou menos uns 50 estúdios aqui no Brasil. Então, uma indústria bem enxuta, bem pequena, mas que já estava começando, né, com essa profissionalização. São, então, eventos, academia, mapeamento, associação. Esse período foi um período de franca expansão na área aqui no Brasil. Depois nós temos aí, que a Erika acabou adiantando, mas eu me lembro que esse ano de 2009, 2008, foi muito simbólico. Porque a Ubisoft compra a Southlodic no Rio Grande do Sul. Foi o ano, por um acaso, na verdade, eu entrei no ano anterior, mas foi o ano que eu entrei no mercado de jogos. Eu entrei como assessor de imprensa de uma startup de games. E estava tendo um movimento maior nessa época, gente, que foi justamente o barateamento dos motores gráficos, né, Erika? Era extremamente caro produzir um jogo em tempo, caro quando não inviável, né? E aí a gente tem, na verdade, uma maior liberação aí de recursos para as pessoas desenvolverem para computador. Estava se começando, nessa época estava se começando as engines, né, também, né? Então, a gente ainda tinha muito problema para fazer a programação, para conseguir fazer a migração multiplataforma também, né? Então, tudo ainda estava muito no experimento. Mh-mh. Mh-mh.